No dia do aniversário do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a cidade de Diamantina vai sediar a entrega da medalha criada por uma lei estadual de 1995, para premiar pessoas e entidades que trabalham por Minas. O conselho permanente do evento é composto por Assembleia, Governo de Minas, representantes do Tribunal de Justiça, da Prefeitura de Diamantina, da família de Juscelino Kubitschek, da Casa de Juscelino e do Instituto JK. A honraria dividida em dois graus e cada membro do conselho sugere até seis indicações, uma para receber a grande medalha e cinco para a medalha de honra. Na reunião presidida pelo segundo vice-presidente da Assembleia, os integrantes receberam um pedido da Casa de Juscelino para aumentar em mais três os homenageados com a medalha de honra. A proposta será analisada. O JK é inspiração para todos nós, não só mineiros, para brasileiros. E acho que aquele que recebe, aquele que vai estar presente sendo condecorado, ele criou aquele ambiente propício para aquela homenagem. Então, serve de estímulo para aqueles que estão recebendo, claro, como também agradecimento e a gente poder parabenizar para que aquele trabalho continue e traga novas inspirações para outros mineiros e brasileiros.